O Wellington é professor de matemática e conseguiu um emprego há dois meses. Agora busca se qualificar num curso de montagem e manutenção de computadores. Primeiramente para adquirir conhecimento, aproveitar esse período de férias e aproveitar o tempo livre para sempre agregar um conhecimento a mais. 20 pessoas estão participando do curso, que é ofertado de graça pela Prefeitura de Anápolis, no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, o CITEC. Segundo a Secretaria de Indústria e Comércio de Anápolis, o mercado de trabalho está aquecido aqui na cidade. Sobram vagas. É que as empresas estão procurando pessoas cada vez mais qualificadas para ocupar essas vagas. As pessoas estão se qualificando, buscando. E o dado positivo é que nesse ano, até o mês de junho, computando os cinco primeiros meses, quase mil pessoas vieram treinar conosco nesses cursos na área de gestão, na área de qualificação específica. Mas pensando em melhorar o seu currículo para essa oferta de trabalho, ou mesmo para montar o seu próprio negócio como algo da área do empreendedorismo. No primeiro semestre, cerca de 1.500 pessoas na cidade saíram da informalidade e se tornaram microempreendedores individuais. Esse dado é visto com bons olhos, já que o mercado de trabalho se modernizou durante a pandemia. Isso mostra a probabilidade e, sobretudo, a necessidade das pessoas empreenderem coisas que aprenderam com a família, aprenderam em outras atividades comerciais e tem um domínio para montar o seu próprio negócio.